Me chamou do carro Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Terminamos sem treta Fim de imaturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e te abaste Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Não penso e o bastante Pra eu ver o motivo no final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas eu sei que viu Tenta esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Fim de imaturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e te abaste Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Não penso e o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Deixa baixinho Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Beijo, beijo Mas meu feio que viu Tenta esconder pra mim, me sabe, eu sei de medo Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas eu sei que viu Mas eu sei que viu Arrocha, poeta bonita!